Meu antigo mestre, um Buda eterno, dizia, praticar Zazen é libertar-se do corpo e da mente, apenas sentar é obter desde o princípio, não é necessário queimar incenso, fazer prostrações, recitar os nomes de Buda, confessar ou ler sutras, se você sentar de verdade, uau, uau, se você sentar de verdade, você acessa a mente Buda. Obrigado.